E você que adora tênis, você que adora praticar esportes, tem que conhecer Megashop. São 700 metros quadrados, onde você encontra agasalho, tênis de várias marcas. Isso, Wilson? Rainha, Topper, Mizuno, Nike, Adidas, as sandálias havaianas, meias, cuecas... É, calçadinho, jaquetas, tudinho pra você. Olha, no cartão eles facilitam em três vezes e com cheque em quatro vezes. Separamos algumas mercadorias aqui pra que você tenha ideia do precinho pequenininho que tem na Megashop. Quer ver? Vamos lá, vamos mostrar aqui. Olha só, vamos chegar bem pertinho e mostrar. Gostou? Tá vendo? Rainha, ativa a lona. Esse tá baratinho. Quanto tá saindo cada um? R$19,99. Ou quatro parcelas de R$5,00. Imagina que não dá pra você pagar. Esse azulzinho claro, olha que lindo pra usar com jeans, agora na primavera, verão, fica uma graça. E aqui, olha, bermuda masculina, xadrez, Generation. Essa tá saindo quanto? Ela tá saindo R$9,99. R$9,99. E agora tem a camiseta, né, a Cia Club. A camiseta tem várias cores, gola careca. Você tá fazendo quanto? Promoção Megashop de R$14,99 por R$12,99. R$12,99. Enquanto eu encerro, o Betão vai mostrando a loja pra você enorme. Gente, são 700 metros quadrados. Loja de rua de segunda a sábado das 9h às 19h30. Você encontra na Lapa, telefone. 831-6513. Osasco. 70829431. Na Moca. 292-1600. E aqui onde eu estou gravando, no SP Market, que abre todos os dias, inclusive aos domingos. Telefone 2475811. Em Osasco, telefone 70829431. Corne.